Música Deixe-me chupar teu pescoço Deixe-me chupar teu pescoço Te devorar Com merda e feito cachorro Mamá, 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 mãe Deixe-me beijar a tua boca Sabuani, sabuani Teu olhar me congela Me paralisa Eu só sei dizer Eu só sei dizer Teu olhar me congela Me paralisa Eu só sei dizer Teus lábios me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Gosto Você tem magia negra Me dão gosto Me dão gosto Gosto Me tiras do sério É manhá o ô O cordela O de fãnhela O de fãnhela O de fãnhela O ene Sou você Que conhece os meus defeitos E as minhas qualidades E as minhas qualidades Teu olhar me congela Me paralisa Eu só sei dizer Eu só sei dizer Teu olhar me congela Me paralisa Me paralisa Me paralisa Eu só sei dizer Teus lábios me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Gosto Você tem magia negra Me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Gosto Me tiras do sério Tu me dás gosto Esses lábios fofos Oh yeah Tu Tô 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 Teus lábios me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Gosto Você tem magia negra Me dão gosto Me dão gosto Me dão gosto Gosto Me tiras do sério Me dão gosto Me dão gosto